Pessoal, eu estava vendo aqui que tinha pessoas tendo um problema com o save do T-Bike of Zag Então eu resolvi procurar mais e descobri uma outra forma de você editar o save E que provavelmente vai funcionar para uma outra parte da comunidade Vão lá, o que vocês vão fazer? Primeiro, vocês vão até o computador, vão em disco local C Vão aqui em usuários, vem no nome do seu usuário, no caso meu é o Andy No nome do usuário, você vai procurar essa pasta aqui Documentos, dentro dela você vem em My Games E aqui você encontra a pasta do seu jogo, no caso o meu é o Revitance Dentro aqui dentro, você vai ter aqui, opetions.in Na opetions.in, você pode editar tanto os mods do jogo, podendo ativar aqui e colocando o 1 Quanto você pode mexer o console do jogo, para usar o cheat, ativando aqui o 2, aqui o 1 também Só que o que acontece, para você conseguir editar o save Vocês vão ter que vir aqui, procurar essa aqui, Steam Cloud 1 Vocês vão apagar esse 1 e colocar 0 E vão dar um save A partir de aqui, vocês podem ir no link que tem na descrição Que leva para esse site aqui, savegame.pro Que aqui, eles disponibilizam, além de um download para um save full do jogo, completão Ele também diz aqui como você pode encontrar os caminhos para o save file Que nem, tem o da Steam, que você vai em Programs File, Steam User Data, Steam User Numbers Mas como a gente não está fazendo para Steam, aqui a gente só vai ir por esse caminho que eu tinha mostrado anteriormente Pegando aqui o arquivo, você vai ter dois aqui, dois saves Eu vou pegar esse primeiro aqui, pegar tudo, soltar para cá E agora, é só iniciar o jogo Pronto, agora é só iniciar o jogo Vocês podem ver aqui, que eu tenho um profile save Está zerado, eu tinha que deixar um profile save aqui Só que não tem nada nessa pasta Vou voltar aqui, entrar no jogo Entrou, já está meio que a marcação Você vem aqui em Nihan, já tem tudo Os mods também já está ativado, que eu tinha ativado Está prontinho Só para confirmar que não é fake Vou recarregar o arquivo Bom, está certo Aqui até na profile, você pode ver aqui Que ele nem carrega arquivos, antes carregava Provavelmente é porque no Steam Cloud No caso, está programado para que essa profile seja a Steam Cloud E como foi desativada, ela só vai usar o local que é esse daqui Então, como a Steam Cloud está desativada Esse daqui, em tese, seria o local que o jogo iria utilizar o save Provavelmente, se você ativasse a Steam Cloud para um O meu vídeo anterior que eu tinha feito sobre o mexer no save Funcionaria Bom, então era só isso mesmo Obrigado, é porque assistiu Até mais E Deus te abençoe Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau Legenda por Sônia Ruberti